É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou giló Dessa vida cumprida só Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Senhora de aparecida Ilumina a minha vida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram-se na minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Eu não sei Só queria Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O trem da minha vida A minha vida A minha vida E funda o trem da minha vida Obrigado.